Salve! É isso, camaradas. 2022 acabou. E como foi o ano para a Soberana? Em 22, nossa principal rede se consolidou no nosso Discord. É lá que a gente mais interage diretamente com a nossa comunidade, com o nosso público. Esse ano a gente teve aula, a gente teve leitura conjunta, teve clube do livro, Cine Soberana, Game Jam, a gente teve divulgação de trampo, a gente teve a formação de um projeto para a atenção à saúde mental da nossa comunidade, a gente jogou junto, é uma loucura tudo o que acontece nesses espaços. Para vocês terem ideia do quanto cresceu, em fevereiro a gente postou uma comemoração de 1.300 pessoas no Discord. A gente fecha o ano com mais de 43 mil pessoas no Discord, oficialmente o maior Discord de política da América Latina. Chupa MBL! A todos lá presentes, nosso muito obrigado por construir essa comunidade maravilhosa. E como não poderia faltar, um agradecimento mais que especial aos nossos moderadores. O trabalho de vocês faz disso tudo possível. O coletivo em si começou o ano com 12 membros. Foi em março que entrou o camarada Bonzago, o nosso Pikachu do TikTok. Em junho chega o gigantesco João Carvalho, nosso maravilhoso tio João. Olá, jovens! E setembro foi o mês que a gente mais cresceu, com a chegada da nossa eco-estalinista Bebel, a crocheteira Elisa, a nossa DJ do baile comunista, Suviete Lunox, a Luna, a escritora Naná, ele que na verdade são três gatos dentro de um casaco, Tarcísio, a podcaster Ana, e a virginiana gente boa, Isa, do canal História da Imagem. A gente ainda fechou o ano com o anúncio do professor Humberto Matos, já em dezembro, e vamos começar 2023 com o anúncio de um novo membro, logo no comecinho, quem será, hein? Isso somado aos já presentes, Ian Eves, Frog, Azariel, Comuninja, Terça, Gus, Groselha Atômica, Lucas Avak, e este, que vos fala, VENETEIS, totalizamos nosso ano com 20 membros. Quanto será que teremos em dezembro de 2023? O que você chuta? E se você ainda não conhece todo mundo, a gente tem no nosso canal do YouTube uma playlist Quem Faz a Soberana, com a apresentação de todos os canais, vai lá conhecer o nosso trabalho, o link está na descrição. Aí, com todo mundo vacinado, em 2022 também cresceram nossas participações em espaços físicos, em atividades em espaços físicos. Nós compusemos em diversas atividades em todos os estados, que nós temos membros ativos atualmente. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. A gente participou das manifestações do Grito dos Excluídos em 7 de setembro, das manifestações contra o governo fascista e contra os cortes na educação, por exemplo. A gente participou também ativamente na defesa da ocupação Luiz Gama, no Rio de Janeiro, e na festa do jornal A Verdade, em quatro estados, nos quais, inclusive, a gente compôs na mesa, e fomos convidados a falar sobre a nossa atuação. Esse ano também aconteceu o primeiro Congresso da Soberana, E aí nós tivemos reuniões importantes de balanço do ano de planejamento de 2023 e outras reuniões políticas importantíssimas. Além disso, tivemos um momento para um encontro específico com a nossa comunidade, uma interação de todos os membros com a nossa comunidade. E tinha o que ali na rua? Umas duas mil pessoas? As imagens para todas essas atividades você encontra no nosso Instagram, link na descrição. O coletivo também cresceu a ponto de ser notado por outros criadores de conteúdo esse ano. A gente teve membros da Soberana participando de podcasts como o Aderiva, o Desce a Letra Show, o Inteligência Limitada e o Blablalogia. Podem continuar chamando a gente? A gente vai continuar aceitando o convite. Um abraço a todos que conversamos, mas em especial ao Cauê, o Lode, o Bulba, o Emílio e, não podia faltar, uma menção honrosa ao maravilhoso Luiz. Em 1922 também aconteceu a Festa da Democracia. Cringe. E a Soberana participou lendo e discutindo programas de governo e entrevistando candidatos e candidatas de partidos de esquerda radical. Todos os vídeos das entrevistas estão neste canal, o link da playlist está na descrição. Nós também demos início ao curso de formação de criadores de conteúdo na Dias da Krupskaya, que foi a forma que a gente encontrou para compartilhar um pouco o conhecimento que os membros do coletivo obtiveram ao longo do seu processo de radicalização e construção da própria Soberana, além da atuação na internet e assuntos relacionados. A primeira turma priorizou pessoas LGBTQIA+, negras ou indígenas e pessoas de fora do eixo sul-sudeste, já que a demografia da internet é majoritariamente oposta a essa população. E se você quer participar das próximas turmas, fique atento. Ah, e como todas as nossas atividades, é gratuito. Em 1922 o coletivo também estreitou muitas parcerias, e a gente apoiou o máximo possível esses parceiros, entendendo que eles têm uma atuação de qualidade junto ao trabalhador e pensa num período importante para apoiar trabalhadores. A gente teve algumas campanhas de arrecadação de dinheiro. O camarada Lucas Avak arrecadou mais de 2 mil reais e o Comuninja cerca de mil reais para as cozinhas solidárias do MTST. O coletivo também arrecadou mais de 17 mil reais para o movimento de mulheres Olga Benário. E o camarada Ian Neves arrecadou mais de 60 mil reais para o Natal Sem Fome do MLB. Obviamente, nada disso seria possível sem vocês, que são nossa maravilhosa comunidade. 2022 foi um ano de muito trabalho e crescimento. O coletivo amadureceu muito enquanto movimento político. A gente passou a ocupar outros espaços, tanto físico quanto digitais. E neles a gente passou a desenvolver outras atividades. Tudo isso levou o comunismo científico aos mais diferentes locais, às mais diferentes pessoas. Um dos resultados disso foi o aumento das pessoas filiadas a partidos e movimentos políticos. Como sempre dizemos, organize-se. E como resultado desse desenvolvimento e amadurecimento da soberana que aconteceu em 22, muita coisa vem aí para 23. Se preparem. A gente só tem a agradecer a parceria e o apoio de vocês esse ano. Se você ainda não nos segue e acompanha em todas as redes, os links estão na descrição. Faz favor, né? Não deixa de seguir todos os membros do coletivo. Cada um de nós busca trazer informação dentro da sua área de conhecimento. Nós completamos o trabalho um do outro. Sempre com a qualidade soberana que você conhece, que você ama. Até a vitória, trabalhadores do mundo, univos. Nos vemos em 23.